Foi assim tão de repente Acontece nos milagres Nossos olhos se encontraram Se falaram sem falar E o mundo parecia Tão pequeno em nossas mãos Um convite em teu sorriso Um desejo em meu olhar De repente o amor como um laio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor Foram tantas madrugadas Tantos risos pelo vento Tantas noites encantadas Na magia desse amor Foram tantas as loucuras Tantas juras em silêncio E pra que usar palavras Quando falo coração De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal Um minuto fatal De repente o amor Se esse amor é como um sonho É fantástico sonhar De repente o amor como um sonho De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor De repente o amor como um raio na escuridão De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal Um minuto fatal Um minuto fatal Um minuto fatal Obrigado.